Portanto, meu caro, se você cativou essa moça aí, você é super responsável por ela E Deus vai cobrar de você um dia, Ele não está te dando essa moça Te emprestando pra fazê-la feliz E você, Gisele, seja responsável e administre bem o filho de Deus que Ele está emprestando pra ti This is the love I give to you alone More than the simple words I try to say I only live to love you more each day More than you'll ever know, my arms long to hold you so My life will be in your keeping, waking, sleeping, laughing, weeping Longer than always is a long, long time But far beyond forever, you're gonna be mine I know I never lived before And my heart is very sure No one else could love you more A Bíblia diz que a quem muito foi dado, será cobrado Cuidem um do outro A gente sabe que alguém ama o outro de verdade É pelos detalhes do cuidado Diga-me, quanto você cuida do teu parceiro e da tua parceira E eu direi, quanto você o ama de verdade More than you'll ever know, my arms long to hold you so My life will be in your keeping, waking, sleeping, laughing, weeping Longer than always is a long, long time But far beyond forever, you'll be mine I know I know I never lived before And my heart is very sure No one else could love you more No one else could love you more No one else could love you more The worst pathway of an all my life is a long time